Música Oi, tudo bem? Vou começar um vlog agora pra vocês Hoje é domingo, dia 5 de janeiro Hoje é domingo, dia 5 de fevereiro E eu vou fazer um chá aqui com as minhas amigas na minha casa nova Pra elas virem conhecer a casa Aguardem que em breve teremos tudo pela casa já prontinha Eu vou deixar o link aqui embaixo de todos os vídeos que eu já fiz em relação a isso Eu tenho vídeos de mudança, tenho vídeo de comprinhas, tenho vídeo do tudo antes Então eu vou deixar todos os links aqui embaixo Antes de começar esse vlog eu queria pedir que vocês dessem um curtir aqui no vídeo Se inscrevessem aqui embaixo no canal pra ficar por dentro de todas as novidades Então eu combinei com as meninas de virem aqui em casa pra gente conversar E pra elas conhecerem a minha casa também E estou organizando tudo aqui, elas vão chegar daqui a pouco Agora são 10 pras 12, pra meio dia E eu marquei pra 1 e meia O Alisson agora foi pegar os salgados Eu encomendei alguns salgadinhos E vou mostrar aqui pra vocês o que foi que eu já fiz por aqui Aqui eu meio que coloquei uma decoraçãozinha assim Coloquei a minha plaquinha lixa, a da Ju Aí aqui tem os nossos noivinhos, eu e o Alisson e a Andy Que é a nossa cadelinha que a gente tinha lá em Fortaleza, do casamento Comprei algodão doce, ó E montei uma torrezinha aqui Aí tem essas velinhas que eu vou dar pras meninas Tem uma caneca também que eu vou colocar aí Já já mostro pra vocês Aí aqui tem canudos Copos, copos descartável Guardanapo Aí eu já coloquei aqui algumas coisas Tem a mesa aqui, que eu vou colocar as comidas nessa mesa Então aqui eu vou colocar umas tortinhas doces que eu comprei Ali tem hummus E aqui tem patê de atum Que eu fiz uns pãezinhos, vou mostrar agora pra vocês Então essas são as tortinhas que eu vou colocar lá Tem de chocolate e de limão É doce Aí eu comprei os piros Comprei esses pratinhos no Ikea também Pro bolo, que a minha cunhada fez um bolo que ela faz Que é maravilhoso Olha, a minha cunhada fez esse bolo de chocolate Gente, esse bolo dela é muito gostoso Eu pedi pra ela fazer E aí eu cortei os pãezinhos assim, ó Em formatinho de coração Pra comer com o pâté e o hummus E os salgados, né? O Alisson agora foi comprar o refrigerante, suco E foi pegar os salgados e comprar gelo E eu pedi pra ele ver se encontra no mercado o macaroon Que eu amo Então eu vou pegar as canecas pra vocês verem Que eu comprei pra dar de presente pras meninas De lembrança do nosso primeiro chá aqui na minha casa, né? Eu já tinha esquecido Eu tinha comprado essa toalha aqui, ó Que eu achei bem legal E as canecas são essas aqui, ó Comprei uma pra cada Aí tem assim Time for tea and something sweet Tempo para o chá e alguma coisa doce Eu achei linda Tem dos dois lados, ó Comprei pras meninas Vou colocar as velinhas aqui dentro Mais apresentável agora Fiz uma make básica mesmo Mas eu fiz um delineado, ó E o batom que eu estou usando é esse aqui Da MAC Da coleção limitada que eles fizeram pro Natal Da coleção Da coleção Nutcracker E se chama Novel Vogue 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 Novel Vogue Acho que é assim, gente Vou deixar aqui embaixo escrito Mas eu acredito que ele tem na... Nos batonzinhos lá tradicionais da MAC Essa cor, tá? Então se vocês quiserem Esse rosa é lindo, né? E ele é mate Fica bem sequinho Gente Vou mostrar uma coisa pra vocês De primeira mão Ainda nem fiz o vlog Mas olha a minha parede de quadros Que a gente colocou hoje Que ficou maravilhosa Olha que linda Tô apaixonada Achei muito lindo Eu imprimi todas as fotinhas Ó E vou mostrar pra vocês Tudinho no Tui E vamos de Prosecco Aí eu já preparei aqui As taças com os morangos Ai, a bandejinha Combinou com os morangos Nem tinha percebido isso Mas Ficou lindo Coloquei a toalha aqui Ó, na mesa E é isto Já coloquei as cadeiras aqui Vamos ficar aqui Nesta área Olha quem chegou primeiro aqui Oiê A Mari Eu sempre sou uma das primeiras Eu tava falando pro Alisson A Mari é a primeira a chegar É, eu sempre sou Pontual Pontual Porque as outras, ó Tô esperando aqui ainda Eu já vou atacar as comidas Antes delas chegarem Porque elas vão ver só E a Mari me trouxe os presentinhos Olha que lindo E é rosa Você já mostrou a linda Tudo tão lindo, gente Já mostrei Nossa, tá lindo o cantinho da Ju Meu Deus, amei tudo Vamos esperar as meninas chegarem agora Isso Gente, tô aqui com os presentinhos Das meninas, ó Depois vou mostrar pra vocês Com calma E olha o da Malu Todo embalado Da Thaís, da Karina E da Mari Vou abrir agora Dá intimidade Não, dá dinheiro Mas não dá intimidade Já é Os meninos estão aqui Malu, Mari, Thaís Eu Maiara Karina Ai, gente Essa mesmo Olha a pose Por favor É, aplique, por favor Vai Foi música Deixa a onda Ah, eu vi Ah, não vai Deixa que a onda É Agora que eu vi Nós vamos brindar agora Com o Proceco Uuuuh Uuuuh Cheers Calma aí Vamos também fazer o Boomerang Ah, verdade Vamos Só vamos colocar assim pra frente Já falamos sobre tudo Estamos aqui Conversando Na segunda garrafa de Proceco Comendo Já tiramos fotos Já falamos de tudo Gente, olha o bolo Esse bolo da minha cunhada É muito bom Estamos aqui todas Tentando tirar uma foto Da Pandora Com as poceiras Chegaram Vocês estavam aonde, hein? Tomando cachaça Tomando cachaça Sei Cadê o Heber? Estrelinha Tá marido O Heber Ele não pôde vir Cadê o Heber? Dandá Dandá Esse foi o resultado Do meu chá de casa nova Olha Duas garrafas de Proceco Que foram embora Duas garrafas e meia É O bolo da minha cunhada Que as meninas amaram Mas era tão grande Olha que ainda sobrou Um pedação E É isso Olha a outra garrafa de Proceco ali E estes são os meus presentinhos Vou mostrar pro Alisson agora Mas eu vou gravar um vídeo pra vocês Depois separado Gente O chá acabou As meninas já foram embora E vou finalizar o vlog por aqui Nossa tarde foi maravilhosa Uma pena que não deu pra chamar todas as meninas do grupo Mas eu quero ver um outro dia Pra as que não vieram hoje Virem conhecer minha casa Mas a casa é muito pequena Não dá pra chamar todo mundo Porque senão a gente não ia ter nem como se mexer aqui Mas vou marcar um outro dia Talvez em Março E vou logar pra vocês também Se a gente fizer um outro chá Com as outras meninas Com a Jéssica Com a Jade Com a Juliana Com a Camila Com a Gabi Que não veio hoje Então vou marcar um outro dia E vou mostrando pra vocês Espero que vocês tenham gostado Da nossa tarde Foi ótimo As meninas me deram Muitos presentes lindos Lindos Que eu amei Amei muito E é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Dá um curtir Se inscreve aqui embaixo No canal Pra ficar por dentro De todos os vídeos que eu postar Tá bom Compartilha esse vídeo Pra ajudar na divulgação Um beijo E até a próxima Tchau